... ... ... ... ... ... the best Facebook account ... ... ... ... ... ... Ação 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 Eu não me lembro de novo Eu de novo Ação De novo Eu tono É isso aí Eu não tenhoição Eu não vou fazer isso Por isso eles também não estão fazendo isso Eu já me fico Quando eu já sigo Eu vou começar E eu vou fazer isso Vamos lá. 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 Vamos lá.